O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Centro de Atividades, CAEX, e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO e a Polícia Civil, realizaram a Operação Von Weber, com o intuito de combater fraudes em licitações no município de São Felipe do Oeste, e dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Cacoal, Pimenta Bueno e São Felipe. Foram cumpridos hoje seis mandados de busca em empresas que fornecem materiais de serviço, de peças de veículos ao município de São Felipe, e o primeiro indício foi a execução de serviços de selagem de tacógrafo, sem a devida licitação por uma dessas empresas. Esse é um crime de dispensa de licitação, contratação direta, e por isso o nome da Operação Von Weber. A investigação constatou diversas fraudes em licitações no município de São Felipe do Oeste, onde o próprio prefeito participava do esquema criminoso. De acordo com o promotor de justiça, os danos causados ao município foi de 160 mil reais. Então, 160 mil reais, se comprovada a não prestação de serviço também, é um valor que gera um desfalque, porque a peça que é comprada e que não é utilizada no reparo do veículo gera o dano social, numa linha que deixa de receber a manutenção adequada, de um transporte escolar que deixa de correr no momento adequado, os alunos que ficam desprovidos, enfim. É imensurável. São cidades pequenas do nosso interior do Brasil, que carentes, precisam de infraestrutura, e quando nós nos deparamos com situações como essa, com esse descontrole, com esse descaso, nós vemos que a corrupção, ela precisa ser enfrentada a todo momento, não importa o valor. O ato de corrupção, o que diferencia a grande corrupção da pequena, é apenas o valor que é desviado. Mas ambas geram um dano social. Segundo o delegado de Polícia Civil de Pimenta Bueno, documentos e computadores da Prefeitura foram recolhidos para serem periciados, e alguns agentes públicos, entre eles o chefe do Executivo Municipal e quatro empresas, sendo o de Cacual, Pimenta Bueno e São Felipe, também estão sendo investigadas. Bom, no momento a gente tem apenas suspeitas, né? Nós arrecadamos os documentos e vamos ver se houve ou não a prática de fraude à licitação. A princípio nós já arrecadamos documentos que comprovam que o município adquiriu alguns produtos e não houve a licitação, nem o pagamento desses produtos. Nós já conseguimos arrecadar esse tipo de documento. Ainda há indícios da prática de vários crimes, como falsidade ideológica, fraude à licitação, corrupção, crime de responsabilidade, entre outros.